Tertúlia Tertúlia O trânsito consciencial dentro da evoluciologia. O trânsito consciencial é a condição evolutiva dinâmica da consciência, consin ou consiex, sempre de passagem por onde vai evoluindo sem fixação permanente em nenhum sítio, holopensene ou dimensão existencial no cosmos. O trânsito consciencial, a consciência sempre em trânsito, as amizades intra-terrestres, os vínculos intrafísicos, os deslocamentos interconscienciais imperturbáveis, a transitoriedade das coisas, os sinalizadores evolutivos onipresentes empregados por quem tem olhos de enxergar. Agora, as amizades extra-terrestres, as amizades extra-físicas, as amizades intermissivas, os vínculos extra-físicos, os acidentes percursos parapsíquicos, os paralisadores evolutivos onipresentes para quem tem para olhos de enxergar. Parasinalizadores evolutivos. Agora, nós aí falamos uma série de considerações, há muito material hoje escrito no detalhismo. E depois, na caracterologia, nós mostramos três categorias de transconscienciais básicos. Consiex, consin-consiex, consiex-consin e consiex-transmigrante. Na taxologia, nós mostramos cinco categorias de transconscienciais confrontados. Trânsito intrafísico, livre, progressivo, temporário e voluntário. No fim, nós falamos, quando sadia, a vida da consciência significa vitalidade, dinamismo, experimentação e movimento evolutivo em trânsito incessante, sem inércia, letargia ou qualquer estagnação. Você já acompanhou o trânsito evolutivo de alguma consciência mais íntima do grupo karma? Na condição de consin, de consiex, ou em ambas as condições. Agora, eu quero dizer para vocês que na etimologia, no fim, está lá, surgiu no século XIII, tem um E a mais. Que a gente já tirou aqui. Agora, aqui nós temos algumas perguntas. E hoje eu tenho a pergunta aqui de uma pessoa, que eu estava até falando nela aí um dia desse. É o Joaquim Pose. A última vez que eu fiquei sabendo de você, ô camarada, você estava em São Francisco, na Califórnia. Eu não sei se você continuou lá. Mas, olha, um dia desse eu falei demais sobre você, pela sua inteligência, sua capacidade, sua força presencial. Agora, então, vamos ver o que ele pergunta. Considerando a evolução humana e baseado nos achados experimentais da conscienciologia, pode-se dizer que a evolução humana é espontânea, intrínseca, a consciência, espírito, ou seja, é impossível uma consciência não evoluir ou estagnar-se eternamente. É pura verdade, é isso aí. Isso é a base do processo da conscienciologia. Isso mostra que você não esqueceu a conscienciologia. Muito bem. Faz muitos anos que eu não sei nada dele. Ah, inclusive a minha mulher também gostava demais dele. Como reativar o coronu chakra no livro Projeciologia? Só fala do benefício, mas não mostra a técnica. Olha, lá mostra sim. É só você pegar tudo que diz respeito a energia e fenômenos e técnicas de mexer com energia que você está acionando o coronu chakra, uma coisa mais do que óbvia. É preciso se ler mais, se ler o pouco, se devia o resto. Contratei um consultor no final do ano passado por sentir dificuldades em administrar a minha empresa. Esse consultor tem bastante conhecimento na área e no parapsiquismo. Ele fez seu trabalho muito bem feito, inclusive minhas dificuldades emocionais na administração de pessoas. Agora que já estou andando com minhas próprias pernas, percebi que não quer sair de lá. Por isso está fazendo chantagem emocionais e já sabe que não vou cair. Convidei para participar comigo na Conscienciologia, mas sempre tem desculpas. A pergunta é, como posso sair a francesa sem ser dura com ele? A primeira coisa num caso desse é dar um jeito de abrir o jogo. Sim, isso aí não adianta, a gente tem que ser autêntico. Fala com ele, exponha com palavras mais suaves, vê a situação, faz uma abordagem civilizada. Isso às vezes é importante. Quem está escrevendo é uma senhora. Como posso perdurar os momentos e sentimentos agradáveis que às vezes são mais intensos que o comum? Outra pergunta, a maior parte dos problemas advêm do passado ou do presente? Olha, para fazer perdurar os sentimentos agradáveis, é o processo da euforia e o problema da primener. Seria bom você estudar tudo que a gente diz respeito a primener, cipriene, euforia e o extrapolacionismo parapsíquico. Isso aí pode ajudar você a interpretar melhor essas condições. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é ver o prioritário com a autoconscientização cosmoética. E colocar isso de uma maneira linear, quer dizer, numa direção correta tudo que a pessoa pensa. Se organize melhor que você vai reter mais os momentos e sentimentos agradáveis, os momentos evolutivos. Sobre a maior parte dos problemas advêm do passado ou do presente? A maior parte dos problemas é lógico, advêm do passado, porque o passado é maior do que o presente que nós temos. Está na cara que o negócio tem que ser mais do passado do que do agora. Agora, tudo depende do modo da pessoa aplicar o conhecimento atual. Se ela souber distribuir bem o conhecimento que ela sabe do passado dentro do presente, que já é o futuro, e então o presente é que se torna a coisa mais séria, como deve ser. Porque o presente tem que ser superior ao passado. O passado a gente não muda mais. A gente tem que evitar os erros que a gente cometeu. De modo que a primeira coisa que tem é essa. Você está aplicando bem toda a retenção, rememoração, recordação que você tem das suas experiências transatas, passadas, dentro do dia a dia, ou seja, dentro do presente que já é o futuro. Essa que é a questão mais séria. A rigor ou em princípio a existência física densa do serenão em planeta de sub nível evolutivo como este, não é paradoxal? Uma vez que sua sociedade natural compatível seria de afinização com um planeta superior menos denso? Que vínculos ainda o prendem a este mundo? É o vínculo da evolução, o vínculo da interassistencialidade. Por exemplo, você meu amigo, já pensou que também você é paradoxal? Você está convivendo com barata, com rato, com vírus, com bactéria. Você sabia que o seu corpo tem no mínimo 6 bilhões de bactérias? O que você está fazendo aqui? Se você está querendo purificar demais a sua consideração, a sua situação, o que você está fazendo aqui? Isso está errado. Você também está. É a mesma situação do serenão. Se você estudar então você, você vai entender o serenão. O serenão é você elastecido, engrandecido, expandido, evoluído, desenvolvido, que alcançou um nível de lucidez cosmoética e de hiperacuidade que nós ainda nem imaginamos como. O serenão já tem certos atributos mentais somáticos e a gente nem sabe como é que funciona. A gente não tem ideia disso. Então, veja bem. Você está entendendo agora? Eles ficam por aqui, porque ainda estão fazendo assistência. É o que você deve fazer. É o que a gente aqui, no tertuliar, nós tentamos fazer. Assistência tarística. Esse é o trabalho. Por isso é que o serenão está aqui. Agora, qualquer coisa, comece a estudar o serenão que você está no caminho. É por aí. Um dia, você vai encontrar com um cara a cara, face to face. Aí, então, você pode clarear mais isso aí de uma maneira mais profunda. Agora, os vínculos que nos prendem a esse mundo é um só. Interprisão, grupo karma, inseparabilidade evolutiva, grupo kármica, interassistencialidade inevitável, imposta dentro dos nossos livre arbítrios. Acho que eu estou respondendo mais ou menos claro. Você está de acordo? Não? Você está de acordo? Mais ou menos? Qualquer coisa, qualquer coisa, vocês pegam o microfone e me enriquecem as minhas declarações, por favor. Vocês estão aqui para isso, não é? Está certo? Bem, o senhor poderia ampliar mais a parafatologia? Sim. O último item, os parasinalizadores evolutivos onipresentes para quem tem olhos e para olhos de enxergar. Você poderia falar mais, ampliar? O caso é o seguinte, parasinalizadores evolutivos, dos mais sérios que tem, é um negócio que de vez em quando eu falo aqui sério e amém, chama-se interatividade, ou seja, a sincronicidade cósmica dos fatos. Então, por isso é que eu me bato aqui e falo todo dia na técnica do detalhismo, a técnica da exaustividade, a técnica da circularidade, que é você ir tornar, voltar e juntar as coisas, fazer associação das observações, das análises, da síntese, das abordagens. Então, o problema dos sinalizadores estão nessa. Agora, a coisa mais séria aí no caso, quando é parasinalizador, é o nível da sua sinalética, as impressões que você tem, do ponto de vista das modalidades para psicos das suas manifestações. Quer dizer, quais os fenômenos que você já domina, pelo menos em parte, do ponto de vista dos parafatos? O que é importante? E outra coisa, como é que isso atua na sua vida? Você aí vai observar, por exemplo, o meu jeitão, meu estilo, meu jeito de ser. Olha como eu dou valor para pequenas coisas. Você está entendendo? Mas veja, eu não exalto isso como sendo essencial. Você está entendendo? Há muita insignificância, há muitas migalhas na vida, há muitos detalhes desprezíveis, insignificantes. Então, veja, esse a gente também tem que julgar fora. Agora, então, para você saber o que é uma coisa boa, você tem que saber o que não presta. Se você não souber quais são os detalhes que não prestam, como é que você vai saber os detalhes que você deve reter? Então, na vida, nós temos que observar a qualificação de tudo. E, principalmente, a qualificação para a psica das paraocorrências, dos parafenômenos. É isso que é o caminho aqui. Agora, veja, o trânsito consciencial nosso. Se a gente começar a pensar seriamente na questão do trânsito, que você está em trânsito o tempo todo, você vai começar a dar mais valor para isso que eu chamo de auto revezamento multi existencial. Você vai dar mais valor para os detalhes de fixar na sua memória, no seu dicionário cerebral seu, aqueles conteúdos que você vai usar na próxima vida. Então, você já começa a pensar e preparar a sua próxima vida com detalhes do ponto de vista conteudístico desde já. Por quê? As formas vão mudar na próxima vida. Mas os conteúdos das ideias, tem coisa que não tem jeito de mudar. Eles vão seguir. Então, veja, você vai dessomar com, vamos dizer, montanhas de conteúdos. Por isso que é importantíssimo a gente fazer montanhas de páginas escritas. Porque você vai reter mais. Faz montanhas de livros, você mesmo. Entendeu? Você está grafando, registrando, marcando o processo. Isso aí vai ajudar você a reter intraconsciencialmente. Então, nós temos que usar o fenômeno exterior. Seja ele o fato ou para fato, o fenômeno ou para fenômeno. E trazer aquilo, todas as benesses, os valores, as vantagens. Vamos dizer assim, os proveitos que você pode aurir daquela ocorrência, daquela vivência, daquela participação. Você entendeu isso? Então, isso aí é uma das coisas mais sérias que tem aqui. Vocês lembram que eu li isso aí. Os parasinalizadores, evolutivos, onipresentes, para quem tem para olhos de enxergar. Então, a coisa mais séria. Parapsiquismo. Sinalética energética e parapsíquica pessoal. O que você está desenvolvendo? O EV. O que você está fazendo com o EV? A Tenebs. O que você faz com a Tenebs? Está certo? Professor, aqui. Taxologia. O senhor poderia falar sobre o item 2? Se é por percentuais, é dentro do nível evolutivo. Trânsito livre, saldo da FEP. Trânsito impedido. Interprisão gubucármica, é isso? Isso. Esse trânsito livre, ele vai ser... O trânsito impedido é quando a pessoa está, ela está ainda na prisão, na masmorra. Ela está com a grilheta, ela é presa a determinadas coisas e não pode fugir por causa daquelas pessoas a quem ela deve. Ela tem que sanar, tem que arranjar um jeito de liquidar a dívida, melhorar a situação, fazer um compromisso melhor com a base de convívio com essas pessoas. Então, aí é que entra esse... O trânsito livre, é se tem o saldo, mas se não tem o saldo, se a ficha ainda está preta. Esse trânsito livre, esse saldo sempre vai ser de acordo com o nível evolutivo que ela está. O trânsito livre, ele depende muito do livre-arbítrio da pessoa. Quando caminha um determinismo em cima da pessoa e faz pressão em cima dela, é lógico que o trânsito já vai ficar paralisado ali dentro daquela condição. Então, o momento evolutivo da pessoa, ela não tem tanta 13 de maio, não há libertação, ainda tem muita escravatura dentro do processo. Agora, nós temos é que entender essa escravatura. Não é entender só teoricamente, de uma maneira panorâmica, grande a situação, não. É entender do ponto de vista atual, dos detalhes, com as pessoas com quem nós convivemos. Parte de certos princípios, por exemplo, não é tão difícil isso, nós começamos a pensar. Com o consensograma fica tudo menos difícil. Mas, por exemplo, nós não estamos à toa com ninguém. Se a gente está convivendo com alguém, porque tem sua razão de ser. Primeira coisa, há uma afinidade nisso. Essa afinidade pode ser de 5% ou pode ser de 95%. Isso varia. Então, a primeira coisa é isso. Nós convivemos mais com as pessoas que nós temos mais afinidade ou não? Você sabe selecionar as suas amizades ociosas? Sabe, aquela conversa que eu sempre falava lá no Rio, aquelas pessoas que vão para o botequim e permanecem julgando conversa fora a noite inteira lá sem dormir. Chega no domingo, ele só vai acordar lá para as 2 horas da tarde, porque está cansado. Bebeu uma porção de chope, compor, ficou só nisso. E outra coisa, esse prêmio não deu nada. Não acrescentou nada na vida dele, entendeu? Agora, é muito fofinho. Ele ouviu tudo quanto foi tipo de besterol, tudo quanto foi factóide, tudo quanto é anedota. Então, ele fica especialista na gíria carioca, fica especialista na gíria do morro, na gíria da rua. Entende? Mas, do ponto de vista evolutivo, houve uma perda enorme. E outra coisa, Copacabana está cheio disso. Os bairros de Copacabana, desde a década de 60, 70, 80, fizeram até música sobre essas coisas. Tinha ruas que ficaram até célebres, ficaram desse processo. Isso é muito comum. Agora, o bar que chamou mais atenção foi o restaurante, vocês sabem, né? Garota de Ipanema. O que você quer falar? Eu queria saber se na próxima vida intrafísica, esse nível de interprisão com esse grupo pode estar mais trabalhado. E aí a gente vai acatar outro grupo? Não. A gente tem interprisão? A hora que você já chega naquele grupo, do jeito que você chegou, outros já chegaram. Se você chegou num nível melhor, tem outros que chegaram melhor do que você. Melhor mais a frente. Então, vê, você não precisa procurar que você já está dentro dele. Então, tá bom. Olha, uma coisa mais do que lógica, não está claro isso para vocês, não? Entendeu? Os afins se atraem o tempo todo, sem exceção. Em outra coisa, em qualquer lugar. Não entende? Isso significa a qualquer hora, em qualquer condição, em qualquer contingenciamento. Então, isso é sério. Pessoal, página 59, definologia. Na hora que eu fui ler a definição, eu tive um pouco de dúvida quando é assim. O senhor coloca assim. Sem fixação permanente em nenhum sítio holopensene ou dimensão existencial no cosmo. Esse holopensene eu parei. Bom, se ela não se fixa no holopensene, então ela é uma buscadora borboleta. Por isso é que tem a forma holopensene, que é o que eu falo. Pois é, mas ela tem o dela, né? Deixa eu te falar uma coisa. Você já viveu nesse corpo aí, nessa vida, em quantos lugares? Não, não. Me fala. Raciocina aí nesse momento. Sua infância foi aonde? Sua adolescência? Você estudou aonde? E como é que você veio bater com os costados aqui em fora do Iguaçu? O que aconteceu com você? Quais os lugares que você esteve? Olha o trânsito nessa própria vida. Você não fixou. Sim, mas o holopensene é o mesmo, né? Ela vai mudando. Você aqui, em alguma cidade dessa, você morou sempre no mesmo endereço? Ou seu domicílio mudou de rua, de bairro, ou qualquer coisa? Houve várias mudanças, né? O holopensene é o holopensene pessoal, o holopensene local? Grupal, aí o senhor quer falar? Ah, aí sim. Porque eu pensei, o holopensene dela, se ficar mudando... Vou pensar maior, senão não dá certo. O holopensene, no caso, é a atmosfera local. Está certo? Então... Atmosfera. Agora, será que outros, ao lerem essa definição, não vão ter a mesma dúvida que eu? Não seria bom acrescentar o grupal aí? Vai ser ótimo, vai chamar a atenção, eles vão quebrar a cabeça e vão entender mais, que é o que está acontecendo com você. Se acrescentar o grupal aí? Esse negócio de cabeça quebrada foi assim que a minha vida começou. Está me ajudando muito. Coloca a cabeça quebrada e coloca a pessoa mais alerta. Tudo bem. Entende? Quando eu terminei de ler o vermelho... Eu não tenho a pretensão, Rosa, de escrever para todo mundo entender, não. Quando eu tenho... Eu sei que muita gente não vai entender de modo algum o que a gente está falando. Aqui. Escuta só. Vamos só olhar aqui. Não, eu entendi depois que eu li o vermelho. Olha só nessa definição. Presta atenção. Evolução dinâmica da consciência. Consci... Consciex. Agora... Olopensene. Dimensão existencial. Uma, duas, três, quatro. Tem cinco expressões que não são comuns por aí. Não é de literatura. Você não vai ver isso em jornal. Então, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando com gente que já tem o certo gabarito de entender isso tudo. O povo vai entender, sim. Aí, como é que ela entendeu? Aí perde você. A outra rosa, sua charoa. A charoa. A charoa. Sim, eu entendi quando terminei de ler o verbete, logicamente. Que eu vou logo na sinonimologia, antônimo... Vou vendo logo tudo, né? Aí, no final, eu entendi. Mas aí eu fiquei assim, poxa, se ela muda de olopensene, quem é ela? Sabe? Mas, olha, você mudou quantos? Não pensa nessa vida aqui. Pensa nessa vida. Quantos olopensene você mudou? Agora, ela falou, do ponto de vista físico. Agora, eu vou voltar e pensar como você está pensando. O olopensene seu, você também mudou. Você não é mais aquela menininha cheia de problema que você era. Não. Você hoje é uma pessoa adulta cheia de problemas. É. Lógico. Igual eu, igual a Rosa, igual a Arlinda. A evolução... Nós estamos cheios de problemas. Ainda bem. São as crises de crescimento, senão... A evolução é mudando. Se aparecer, chega uma pessoa aqui sem problemas, gente, não me apresente. Então, o olopensene é... Porque eu não posso estar perdendo tempo. Esse sem... Porque qualquer coisa eu vou conversar com a jabuticabeira. É só em cima disso aqui, em cima disso, sem fixação, é que confunde. Mas a evolução é uma mudança constante. É isso. Não pode fixar em nada assim. É isso aí. Explica aí para a Rosa. É... O filósofo entende, né? É. 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 É um processo filosófico. É que eu estava falando para ela, não sei se está... Não sei se está certo também. Acho. É o contraponto. Ela falou com assim borboleta, né? É o contraponto da flexibilidade também. É. Aqui está falando da flexibilidade. Outra coisa. É a flexibilidade aí, no caso, é aquilo que eu chamo de neofilia. Que é o problema da pessoa sair do apriorismo, da interiorose, do engessamento, do congelamento, da estagnação. É a neofilia. Então, o trânsito, ele é o máximo. Porque ele aloe a pessoa, faz aluir a pessoa, tira a pessoa da inércia e da letargia. Não tem jeito de ela ficar no mesmo lugar. Agora, uma coisa que é impressionante é você ver, por exemplo, um paracomatose extrafísico. Entendeu? Ele não tem trânsito, ele fica fixo ali igual a árvore, né? Pois é, igual a uma árvore. Aí, cedo ou tarde, aquilo tem que atingir. Quem é mais atingido pela Helbeck, são eles. São essas consciências. Agora, veja, o cara que está lá, o catatônico. E fica assim. Isso aí é que é o processo. No entanto, a consciência dele está a mil. Então, a pessoa está em trânsito, em primeiro lugar, intraconsciencialmente. Então, esse sempre de passagem tem a ver com o comatoso? Não, tem a ver com todos nós. Com todos nós. Com você, comigo, com ele. Quer dizer, o comatoso, aparentemente, ele está lá paradão, mas não está. Fisicamente ou extrafisicamente, o visual dele pode estar parado, mas isso não quer dizer nada. A consciência dele está a mil. Uma pessoa que tem coma, aqui é a mesma coisa. Ah, não está parado. Ela está vibrando. É, eu pensei quando você colocou aqui sempre de passagem. Sempre de passagem. Por exemplo, o minuto anterior já não é mais igual a esse que eu estou falando agora. Isso aqui que nós estamos falando não é mais. Acabou. Já é outro. Eu vi o seu aprofundamento. Isso aí já mudou. Nunca é a mesma. Eu que pensei que... Isso aí é da filosofia também. Eu vi a sua abrangência aí quando você viu as outras perguntas aí, que você ampliou mais. Valeu. Obrigada. O que é que você quer? Aqui na paradoxologia, você podia comentar o paradoxo da paciência dinâmica? Paradoxologia. O paradoxo da paciência dinâmica. Paciência dinâmica, por exemplo, é você ter paciência e não se precipitar com os outros, mais ter uma intensificação do desenvolvimento daquilo que você faz. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui no meu trabalho e acelerando o meu serviço. Eu quero terminar tudo do jeito que eu pretendi. ao mesmo tempo eu tenho maior paciência com você. Vou falar devagar com você. Eu ajo depressa aqui e falo devagar com você. Esse é o processo da paciência. A vida tem que ser assim. Você já pensou se eu andasse com um tacap na mão? Como é que não seria? Acabou. Acabou. Acabou a paciência. Entendeu como é que é? Agora, o problema todo é o seguinte. Quanto mais você se organizar, mais paciência vai ter que ter com o resto do povo, a humanidade. Quanto mais organizada a pessoa, mais paciência ela precisa ser. Uma coisa pior, esquece a organização e pense na intraconsciencialidade. Quanto mais tac você atingir, quer dizer, quanto mais tac psíquica você se constituir, mais paciência tem que ter com os outros, que a maioria é brádio. Você está entendendo? É devagar. Enfim, você está acelerada no lava-jato e anda em alta velocidade, há mil anos-luz. Uma boa parte do povo está a passo de tartaruga. Muito devagar. Então, você tem que ter uma paciência enorme para preencher o gap entre você e a ROBEX, a robotização existencial, a consciência lá. Entende? E tem alguma técnica específica para isso? É tudo isso que nós usamos aqui, tudo que a gente tem falado, a cosmoética, a auto-organização, o problema, por exemplo, da auto-reflexão permanente naquilo que a gente faz. Entende? Eu aqui, por exemplo, com vocês, eu procuro pensar mais devagar. Comigo, eu procuro pensar mais rápido. Vocês estão entendendo? Isso eu faço o tempo todo. Agora, se eu passar o tempo todo com vocês, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Vocês estão entendendo por que eu trabalho de madrugada? Esse é um dos motivos mais sérios. Não, mas agora, veja, tem uma coisa. Eu sempre estou aurindo, obtendo alguma coisa positiva da experiência de vocês. Entende? Não interessa a velocidade. O que interessa, antes de mais nada, em vocês é a qualificação. A qualificação de quê? Da vivência, do exemplo, a vida em si, a existência em si. Então, isso é necessário. Agora, do ponto de vista de desenvolvimento, performance, desempenho, eficácia, eficiência, isso é outra coisa. Entende? Uma boa parte aí não serve de exemplo. Está certo? A gente tem que dar o exemplo e não esperar que eles vão dar para a gente. Agora, com o serenão, a coisa já muda, né? Com o aparador, a coisa já muda. Com o evoluciólogo, a coisa já muda. Entendeu? Obrigada. Gente, aqui. Em reportagem, o Discovery Channel tratou sobre a inversão do campo magnético do planeta que está ocorrendo no Oceano Atlântico Sul, sendo o centro dessa área o Paraguai. Nessa reportagem, os astronautas russos fizeram um teste no espaço onde desligaram o campo magnético artificial e constataram que houve irritação e início de loucura para os astronautas. Até que ponto a falta ou diminuição do campo magnético afeta a consciência? O EV pode amenizar o efeito da ausência desse campo? Sim. Eu falei nisso aqui, justamente, ontem. Sobre esse campo. Lembra que eu falei sobre a energia do processo eletromagnético aqui da plataforma, que é de aço? Nós estamos trabalhando nisso, mas da plataforma de aço. Agora, o que se passa? Ela serve de fio terra. Ela descarrega os processos nossos. Então, a mesma coisa nessa questão aí de o centro da área aí, dos processos do campo magnético, isso influi. Todo mundo tem uma certa sensibilidade de assimilação do processo magnético. Agora, isso varia de pessoa para pessoa e dependendo das condições dela. Agora, o negócio começa a gente examinando a eletrostática. É aquele negócio do pente que você passa no cabelo, depois ele pega o cabelo e tal. Isso aí é que tem que ver essas coisas todas. Mas, junto com isso, existem outras coisinhas. Uma delas, por exemplo, é a gravitação. Por exemplo, é necessário pensar nesse caso que a força da gravitação, ela varia conforme o local. Está certo? Tem gravitações mais fortes, menores, maiores, etc. Então, isso tudo também influi na Terra. A Terra está em evolução, em revolução, por si mesma, o tempo todo. Isso tudo também influi nessa questão. De modo que eu acho que isso aí é apenas 1% da realidade. É necessário colocar outras coisas junto. Agora, que o ambiente influi sobre o processo de equilíbrio da consciência, não há dúvida. Que o calor, a temperatura, o processo do frio, isso tudo influi na gente. Por exemplo, ontem mesmo eu estava olhando o meu processo de pressão. Se eu esfrio as mãos e os pés demais, minha pressão sobe. Se eu esquento a minha cabeça, as mãos e os pés demais, minha pressão sobe. Isso é um processo da fisiologia, todo mundo é assim. Então, o problema, você tem que estar dentro daquilo que eu chamo da homeostase orgânica. Para você estar com a pressão mais ou menos normal. O ano que vem eu completo meio século de hipertensão. Quer dizer, eu sou um cara de super tensão permanente. E tudo influi. Ontem a minha pressão subiu. Eu preciso de mudar o processo de remédio. Divido o processo de temperatura. E ontem foi bem claro. Outra coisa. Eu tomei o remédio. Estava sentindo o frio. Tudo gelado. Tentado, não deu. Eu estava fazendo umas coisas, não deu tempo. Esquentar. Aí eu vi que a pressão subiu. Aí eu tomei o remédio. Tomei o remédio, em vez de ficar frio. Do jeito que está, eu esquentei. A pressão tornou a subir depois de novo. Está entendendo? Você tem que equilibrar. Eu estou dando um exemplo de uma coisa recente. Para vocês verem como é que o organismo humano e a pessoa influem nisso. Uma outra coisa. A hipertensão é uma coisa horrível. Que isso afeta a cabeça da pessoa. Primeira coisa. Por exemplo, se esquentar muito, você sente direitinho o front chakra. Aqui é um peso. Eu que não tenho dor de cabeça, não tenho nada. Eu sinto aquele peso. É uma coisa que está... É uma excrescência. É uma invasão, uma intrusão na minha cabeça. Entendeu? Agora então, hipertensão só. Já faz isso tudo. Agora vejam. Isso tudo é um problema do sangue. Que é o sangue que manteu para certa temperatura corporal. E isso tem uma série de condições. Agora pensa só nisso. Esses fatores externos influem demais. Mas pensa a influência de fora para dentro. Quer dizer, centrípeta. Começa pela pressão. Eu acho que isso aí... A hipertensão é que a pessoa devia pensar mais. Como é que é? Porque tem muita gente com hipotensão. Na hipotensão, a pessoa começa a virar vegetal. Ela fica boba, boboca. Não tem eficácia, eficiência. Tudo cai. Eu, por exemplo, eu sei direitinho. Se eu começar a ficar um pouco lento, não é o Valmeira. Apareceu algum bicho aqui. Eu estou diferente. Quer dizer que a minha pressão abaixou. Uma pressão para mim, por exemplo, hoje, na minha idade, se ela vai para 12 e 8, para 6 e 5, 6 e 65, eu já vou mais lento. Já não sou eu. O meu normal é entre 13 e 8, mais ou menos, para uns 7. Está entendendo? Porque eu não tenho 12 por 8. Faz 50 anos que eu não tenho isso. Anteontem, perguntei sobre a Eusappen. Você falou para estudar a Aileen. Vi que ela era mais contemporânea. E a vida dela tem muita sincronicidade com a sua vida. Detalhes interessantes. Dentre eles, ela foi uma percussora do princípio da descrença. Sim. Houve influência de Zéfiro? Ela esteve, inclusive, em Hollywood e morreu em 1970. Você chegou a conhecê-la e estudá-la mais de perto nos Estados Unidos? Olha, eu vi umas coisas de perto dela, mas não cheguei a conversar do jeito que eu queria com as coisas dela, não. Porque eu não tive chance. Eu até fui lá, muitas vezes, nessa ocasião, a gente viu. Agora, ela me ajudou demais através das revistas, que nós temos uma coleção lá embaixo, a revista de parapsicologia, que ela sustentava. Porque eu fiquei amigo do senhor que representava a instituição em New York. como eu ia todo ano e, às vezes, seis em seis meses, esse meu amigo guardava todas as publicações que haviam para mim. Quando eu chegava, tinha aquele monte de publicação, eu só pagava e já levava. E ele era o librarian no processo dele, sabe, no calling car. Estava lá, librarian, bem sério. Ele fazia questão de mostrar isso. Ele que cuidava da livraria, mas ele que cuidava do processo todo daquela exposição. Eu fui membro para sustentar aquilo também durante muitos anos, lá em New York, em Manhattan. Agora, ela, eu admirava demais essa Garrett, por causa desses processos dela. Aileen Garrett, que ela era sensitiva. E ela que ajudou as questões da parapsicologia. Agora, ele está falando, ele viu a opção de coisa com sincronicidade com a minha vida. Ele tem razão, mas é o processo da sincronicidade mesmo, da mediunidade. O processo da sensibilidade parapsícola. Há alguma diferença, ou há diferença entre inércia, inatividade, sedentarismo e letargia consciencial? Se houver, a favor, explicar e dar exemplo. O caso é o seguinte. Inércia, quase sempre, a gente aplica nas coisas físicas. Mas, por quê? Porque um objeto, por exemplo, ele está inerte. Essa escada, por exemplo, é uma coisa inerte. Esse corrimão é inerte. Ele não sai do lugar. Agora, veja, não tem esse negócio de ficar totalmente inerte, porque ele é carregado. O mundo está rodando. Tudo aqui está rodando. Já não é mais igual. Aquilo que eu falei, já mudou de lugar. Já é outro lugar. Agora, inatividade. É quando a pessoa, por exemplo, principalmente a pessoa, ela tem muita atividade e ela para com a atividade. Então, ela assustou a atividade. Ela fica, então, inativa. A inatividade é que leva para o sedentarismo. O sedentarismo é o que você está perguntando logo em seguida. O sedentarismo é que mata. É a hora que a pessoa já começa a imitar o cadáver. Cadáver é aquilo. Por exemplo, eles agora estão tirando os corpos do oceano, do avião que caiu 447 que negócio. Mas, veja, na verdade não são corpos. São cadáveres. São corpos mortos. Eles falam corpos para não falar que a pessoa é um cadáver. Mas tudo é cadáver. Então, veja, o sedentarismo leva para o cadáver, que é a letargia. Então, uma letargia consciencial, a rigor, ela não existe. A gente usa a expressão como uma forma, vamos dizer, de mais veemência. Mas uma letargia consciencial não existe porque a consciência vive funcionando o tempo todo, até na baratosfera e até dentro da catatonia e da comatose extrafísica. De modo que aí há uma diferença, então, nessas quatro coisas. Inércia, inatividade, sedentarismo e letargia. É só olhar. A letargia, por exemplo, ela pode ser usada até um certo tempo, através da hipnose, por exemplo, o estado letárgico mais avançado, que a pessoa fica mais quieta. Pela hipnose é possível levar a pessoa para a letargia. O sedentarismo é aquela pessoa boa vida que acaba criando um excesso de peso e às vezes começa a comer demais devido à bulimia. Enfim, a pessoa fica, vamos dizer, cortando a própria vida, porque ela vai dessomar mais cedo, prematuramente. Agora, a inatividade é impossível para a consciência. Toda vez que tem a inatividade, ela tem que ser temporária, efêmera, fugaz. Não pode permanecer muito tempo, porque senão piora tudo. Eu queria saber como é que fica, na página 61, a culturologia, a multiculturologia da vincologia nessa questão do trânsito consciencial. Eu quero ver onde é que está isso aqui. Página 61, argumentologia. Argumentologia, hein? Culturologia. A culturologia, a multiculturologia da vinculologia. O caso é o seguinte, o processo todo é o seguinte. Na questão do trânsito consciencial, uma das coisas mais difíceis que tem é a manutenção dos vínculos, que a pessoa vive mudando. A hora que você saiu do Rio e veio para cá, uma porção de vínculos sociais seus foram cortados. Mas, em compensação, você criou outros. Aqui, por exemplo, às vezes, hoje, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito mais contato hoje com gente em fora do que eu tinha no Rio de Janeiro. No entanto, a população do Rio é muito maior do que a daqui. Então, o círculo social, o círculo de relações sociais, ele varia muito de pessoa para pessoa e depende dessa vinculologia, que é o estudo do vínculo. Agora, por exemplo, esse vínculo nosso aqui é um dos mais sérios que tem porque ele envolve o vínculo consciencial, que isso é o embasamento da Max ProEx, ou seja, da ProEx grupal. Então, isso está dentro da Cognopsis, a CCCI. O problema está todo envolvido aí. Um dos questionamentos, quando eu vi a palavra sempre, foi a questão do grupo kármico mesmo, da grupalidade. Como é que fica essa consciência? Toda pessoa vem e o primeiro vínculo que ela tem é genético. Então, é a família nuclear. Com o passar do tempo, isso fica no fim. A família nuclear, a sua vida começa por ela. No fim, ela é a última. Eu pensei no grupo karmologia mesmo. Se ela não fixa, se ela está sempre em movimento, ou ela passa a ter vários grupos com várias características? Não, não. O processo é o seguinte. A gente tem várias famílias. Eu já expliquei isso aqui. Há uma família nuclear, uma família educacional, da sua educação formal. Há uma família profissional. Há uma família social. Há uma família, às vezes, esportiva, específica, daquilo que você tem. E há uma família consciencial. Nós aqui, por exemplo, o que regula a nossa vida atualmente em Foz. Quem veio para cá? É a família consciencial. Mas aí você coloca aqui assim. O trânsito consciencial é a condição evolutiva dinâmica da consciência, ou consciência ou consciência, sempre de passagem, evoluindo, sem fixação de permanência. Permanente. Nunca tem permanência em ninguém. Por isso que a vida é boa. Ela é fugaz. Ela é transitória. Você já pensou se a gente viesse e ficasse sempre aqui? O negócio não é fácil. Agora, o que a gente vê é o seguinte. Pode ampliar um pouco mais. A humanidade já tem lucidez para ampliar a longevidade. Que antes não adiantava muito. Os grupos vão se formando a posterior, à medida que ela anda. Então vão surgindo novos grupos. Tudo vai sendo ampliado. Entendi. Toda vez que vocês chegarem na intermissão, o seu ciclo de relações também intermissivo, ele vai ser ampliado. Sempre vai ter gente mais do que era antes. Isso é que é a regra. O senhor sempre fala que quando a gente tem assim os pais... Ela é charmosa. O senhor sempre fala que quando a gente tem os pais assim na família, pessoas da mesma raça, que é pior, menos produtivo, do que quando tem de diferentes raças. A minha pergunta é, isso tem a ver com a genética que fica mais enriquecida ou com esse rapó a vários trânsitos que a gente já fez? Quanto mais evolui a consciência, mais complexa ela fica. Aí os vínculos, eles ficam diferenciados cada vez mais. Isso é uma regra. Olha a diferenciação dos vínculos. E outra coisa, aí entra a dromomania, que é o processo de você viajar. Todo mundo aqui tem que ser judeu errante, cedo ou tarde. A turma da conscienciologia, os conscienciólogos, eu sempre falei isso. Todo mundo é dromomaníaco. É mais do que natural. O próprio esforço da evolução exige essa diferenciação da viagem. A pessoa não para. Agora, por exemplo, a hora que nós paramos na Cognópolis, é uma coisa muito séria. Entende? Porque todo mundo aqui já viajou. Se não tem na Cognópolis, pode perguntar lá para a Cristiane, que está estudando isso o tempo todo. Não tem ninguém que não tenha feito viagem. Todo mundo viajou. No mínimo fez uma viagem para vir para cá. Você está entendendo? Então a dromania é um fato. Negócio muito sério. Agora, olha, eu não recomendo vocês ler a reportagem da Veja sobre o avião lá da Air France. Não. Se vocês lerem, vocês não vão querer subir mais em avião. Na situação, eles fizeram um verdadeiro texto de pânico. Entende? Terrível. Você chegou a ler? Terrível. Agora, veja, eles têm sua razão até um certo ponto. Ah, você estava lendo o avião. Tudo indica que o avião não caiu, porque você está aqui. Isso é muito importante. Mas a reportagem é terrível. Eles falam assim, então, até o momento, nós não tivemos segurança com nada. É assim que eles terminam logo o texto. Em parte, eles têm razão. O negócio é sério. Agora, eles estão chegando à conclusão, até o momento, a conversa é essa, que houve um processo de defeito mecânico no avião. É duro. já arranjaram 24 corpos, quer dizer, cadáveres lá dentro, não é isso? Mas, nessa questão, pelo presidente do estado, do comandante de Borga, aqui do Brasil, ele disse que essa análise, o trabalho de pesquisa do motivo do acidente tinha que ser muito mais profundo. Por que não uma pane do avião? Porque, geralmente, põe culpa no fator humano, que está dirigindo o veículo. E a maioria das vezes, principalmente o avião, acaba sem poder comprovar nada. E acabou que está sendo comprovado que foi defeito do avião. Isso ainda vai demorar, não é? Para esclarecer tudo, é como diz o cara lá, às vezes demora quatro anos. O negócio é sério. Quando cai assim no oceano... Como diz o mineiro, o mar é besta. É um marzão besta. O negócio é fácil. Quando o negócio é assim, é sério. Está decidindo. O mineiro está certo, quando fala que o marzão é besta. Na França, já fizeram movimento. De que? De não voar sem trocar aquele... Ah, já fizeram movimento? Já está em movimento lá. É, francês é brabo. Está vendo só? Alguém aí vai andar essa semana pela Air France? Fala lá, Luiz, o que você quer? Na página 60. Inter... Interaciologia? Sim. A interação evolutiva radicação na cognópsis, magistério itinerante. Sim. Isso é que é a interação, é? É ali, ó... Ele acabou de fazer isso, o Loche. Você não estava numa itinerância agora? Pois é. E ele é da cognópsis aí já há alguns anos, por incrível que pareça. A gente tem aguentado ele aqui. Entende? Então, veja, a interação é isso. Você faz isso com Buenos Aires? Não faz? Você, de vez em quando, não ajudava lá a unidade lá do instituto em Buenos Aires? Pois é. Você está lá, está aqui. Faz parte do serviço. Essa é a itinerância. A docência itinerante. E, ao mesmo tempo, você está na cognópsis. É um cognopolita. É, no caso, é iguaçuense. Você fala magistério itinerante. Por que magistério? Magistério itinerante. Que você vai de um lugar para outro, vai dando aula. Eu, por exemplo, eu fui itinerante durante dezenas de anos. Agora eu resolvi parar. E falei com a turma da minha itinerância. Eu já visitei muitos de vocês. Agora fica por conta de vocês. Vocês me visitam. Isso foi no fim do século passado. Desde o século passado que eu estou aqui. No fim do século. Foi mais ou menos no ano 2000. Entendeu? Eu vim para cá. Agora, gente. Em sinergismologia. O senhor pode aprofundar e expandir a ideia do sinergismo auto-evolutivo. Interassistenciologia. Cosmoeticologia. O caso é o seguinte. Quando a pessoa começa a fazer assistência aos outros. Ela ainda não sabe. Então, ela faz sempre com algum interesse muito pessoal. O nome disso chama interassistencialismo. Ou não seja. Assistencialismo. Por exemplo, o governo faz assistencialismo. As religiões fazem assistencialismo. Por que? Elas estão ensinando alguma coisa para inculcar alguma doutrina lá dentro. Então, tudo que é feito visa alguma coisa. Na questão da política, está visando o voto. Na questão, por exemplo, da religião, está fazendo fiéis os adeptos, os confrades. Os que são dependentes daquele conjunto de doutrina. Então, isso é o que nós chamamos de assistencialismo. Agora, o que se passa? Na hora que a pessoa cresce, ela começa a ver que existe assistencialogia. E essa assistencialogia é o seguinte. Ela não pede só para si. Ela assiste os outros, ela está recebendo. Mas ela tem que ver qual assistência que ela está executando. O que ela desenvolve em favor das outras pessoas. Isso é interassistencialidade. Agora, a cosmoética é justamente, ela começa a entrar nisso. A hora que a pessoa deixa a egolatria, deixa o processo da grupolatria, que é o problema do partido político, da religião, e ela entra, então, para o universalismo cosmoético. Esse universalismo é que manda. Então, nessa questão do sinergismo auto-evolutivo, interassistenciologia, cosmoeticologia, esse sinergismo inicial da interassistencialidade amplia o código pessoal e o código grupal de cosmoética das pessoas. Porque, através da interassistencialidade, você vai ver o amparador extrafísico de função. Você vai desenvolver o seu parapsiquismo, várias modalidades dos fenômenos parapsicos são desenvolvidos através da assistência. Enfim, a cosmoética vai alcançar um nível muito maior de amplitude de autoconsciencialidade, de lucidez. A coisa vai ser muito maior. Quem é que dá? É você. Professor? O Jus Iundi, que é o direito de ir e vir, ele caminha junto com o livre-arbítrio. Agora, parece que até às vezes pode ser até uma coisa só, não sei. Mas eu queria que você aprofundasse essa questão. Na evolução, o livre-arbítrio vai aumentando. E esse trânsito consciencial também, não é? Também porque o problema é o seguinte. Quando a gente amplia o livre-arbítrio em matéria intelectiva de entendimento da consciência, você está ampliando também em matéria da geopolítica do livre-arbítrio. Então, por exemplo, todo o seu parâmetro, a universalidade desse livre-arbítrio, a expansão dele, enfim, o universo que você está atuando, ele se expande. Então, com isso, o problema do livre-arbítrio chega a um certo ponto que o determinismo praticamente já não tem mais nem efeito sobre a pessoa. Que ela já comanda, ajuda a comandar ou ajuda a governar uma parte do cosmo aonde ela se manifesta. Que o problema é nosso, o determinismo vem quando você é submisso, ainda subjugado, que você não sabe se locomover, entende? Se mexer dentro da atmosfera do óleo pensênio do cósmico. A hora que você começa a dominar, seu livre-arbítrio se expande. Agora, para isso, tem que ter a cosmoética. Se não tiver, por exemplo, orientação equilibrada nos seus atos, na sua pensionização, não adianta nada. Você continua submisso, subjugado, com grilheta, interprisão, enfim, tudo é contra você. É isso que eu pensei também na interprisão. Quando você sai da interprisão, também o trânsito consciencial aumenta, mas tem a ver com isso, com a evolução quanto maior. Tem. Agora, tudo depende da lucidez, né? O nível de autoconsciencialidade sua a respeito da inteligência evolutiva. Não tem outro jeito. Quase todo dia eu falo inteligência evolutiva aqui, porque não tem outro jeito. O que você vai fazer? Eu vou falar o quê? Entende? A inteligência evolutiva é praticamente o arroz com feijão nosso. É o trivial variado que a gente tem. Não tem tanta saída. Você roda, roda, mas agora a turma já está começando a entender isso mais. A inteligência evolutiva é a mais aperfeiçoada, a mais evoluída, a mais séria, ideal para todo mundo conquistar. Porque ela é a mais composta, a mais complexa, a mais sofisticada, a mais abrangente de todos os tipos e modalidade de inteligência de uma consciência. Agora, na definologia também, que tem essa questão da fixação. É. Porque não existe fixação, é ilusão. É. Mas você precisa da fixação psicofísica. Começa a fixação pelo seu corpo. Existe uma... Talvez pode-se dizer que existe uma fixação temporária, não sei. Mas, na verdade... É o corpo que faz essa fixação temporária. É a partir dele. Que enquanto você está nessa dimensão, quem aparece aí é esse corpo aí, chamado Arlino. Mas eu estou falando mais na fixação de ideias. Você tem que se fixar na... Mesmo como a consciência... Pois é, mas aí entra a consciencialidade. Mas veja, essas ideias, enquanto você estiver se manifestando aqui, ela se manifesta através desse corpo aí. Mas essa fixação nas ideias, mesmo que você pegue a conscienciologia, ela é precária. Porque a conscienciologia é dinâmica. Não existe uma fixação, talvez, temporária, mas, de repente, ela... Pois é. E é por isso que eu não gosto de me reter nas coisas que sejam absurdamente potentes em matéria do inamovível. Tudo, você tem que engajar uma coisa, porque está tudo em evolução. Ou, se você quiser, tudo está em revolução. Uma revolução não cruenta. Que é a evolução propriamente dita. É uma revolução. Aquilo está em movimento. Agora, você, hoje mesmo aqui, falou que até o comatoso, vamos dizer assim, na verdade, ele não se fixa. Ele não para. Uma outra coisa muito séria. Essa mesa aqui. Aqui, onde eu estou. O que é isso aqui? É um conjunto de atos que estão em movimento. Eles não estão parados. Está em movimento. Aparenta. E, olha, ali tem aquele metal que dá, assim, psicologicamente, uma força muito maior para nós, que é esse corrimão. Está tudo em movimento ali dentro, senão ele não se sustenta. Então, mesmo na natureza, aqui que você acha que está tudo fixo, é uma ilusão. Aqui, olha, nesse ar, está cheio de coisa também que a gente, às vezes, não está enxergando. Se a gente pegar uma lanterna e ver, você vai ver as impurezas que tem no ar, as coisas todas. E outra coisa, quanto mais fechado o ambiente, mais coisa tem. Porque aqui não tem corrente de vento muito séria. É só quando abram a porta, uma janela. Agora, na questão... De modo que eles são as realidades. Mesmo a questão dogmática, não vai existir essa fixação. É mesmo no dogma que a gente pensa que não está fixo naquilo, existe um sinalismo mesmo. Movimento browniano. É aqui, olha, do ar. Movimento browniano. É isso. A vida é isso. Está cheio de coisa. A gente não está vendo, olha. Entendeu? Agora, se você pegar uma lanterna, pegar a luz, você vai ver direitinho. É igualzinho que você vê as impurezas de qualquer coisa. Pega no seu criado mudo e pega uma lanterna e olha assim de lado. Pega assim e vê. Você vai ver as impurezas em cima do criado mudo. Então, aí você vai ver que precisa de passar um pano úmido. Se for fazer isso, você fica de manhã, de tarde, de noite e de madrugada limpando com pano úmido tudo. Quer dizer, se o Monk soubesse disso, ele estava muito mais pirado. Então, o movimento browniano. Fora as bactérias. Não, as bactérias, essa... Eu estou falando é coisa... Isso é a parpa. Eu falo do Monk. É uma coisa palpável. Negócio sério. Não, acho que está tudo em movimento. Agora, o melhor mesmo é pegar a luz e ver. Mas, então, mas... Deixa você pirado, você não dorme. Quando... Como é que é que eu faço com o meu nariz? Eu falei para ela que a palma é elega. Pois é. A gente estava rindo por causa disso. É lógico, é lógico. É lógico, é lógico. Val, fala um pouco da Comunex interassistencial de transição, por favor. São as que, do ponto de vista assim, mais avançadas, são as que existem mais em torno da crosta da terra. São essas que preparam a pessoa que ela sai da baratrosfera ou sai de uma Comunex mais elevada e passa ali, que é a alfândega, sabe? Para ela entrar e vir para cá. Então, ali é a rodoviária, é o aeroporto, é o cais do porto, tudo é nessa Comunex. Agora, essa Comunex, então, é alfândega mesmo. Tem hospedagem, tem a situação toda, até ver como é que a pessoa vai. Por exemplo, esse pombal que eu falava era de transição. Por exemplo, esse interlúdio, essa interlúdio aí, ela é de transição, mas é mais séria. Não é só de transição, ela tem um aspecto mais sério, como se fosse um campus. Ou o campus básico que nós somos, o campus secundário. Entendeu? Entendi. Mas o curso intermissivo pode ser feito numa Comunex dessa, de transição? Todo mundo passou por isso. Então, o curso intermissivo... Todo mundo passou. Não. De transição? Aqui. Há uma série de campus. Uma dessas é essa aí. Todo mundo tem outra coisa. Esse aluno passou naquele, esse outro no outro, aquele outro no outro. Isso aí tem um monte. Então, mas aí a gente pode afirmar que uma parte do curso intermissivo é feita... Olha, o que fala nisso mais é a parageopolítica. Se você pensar na parageopolítica, você vai entender. Uma pessoa está lá na China. É uma coisa. Qual que é a Comunex que ela entrou? O outro está na África. É outra coisa. Tem relação isso aí. Entende? Agora, tudo, às vezes, vai nascer no Brasil. Então, canaliza tudo para cá. Para já ter um rapor. Mas o curso intermissivo, uma parte, vamos dizer, falando parageograficamente dessas Comunex, é onde ocorre o curso intermissivo. Não. O curso intermissivo ocorre em uma série de... Uma série delas. Você tem que entender. Não pode fixar isso aí muito bem, não. É muito lugar que tem, porque depende do que é. Você tem que lembrar o seguinte. Quando há uma disponibilidade que as pessoas são mais, vamos dizer, versáteis em matéria de posicionamento extrafísico, a consciência vai aonde sopra. É o zéfilo. É ó... Vai aonde faz. Isso é o espírito. A alma. Consciência. Então, ela vai para onde quer. Aquilo é instantâneo. Então, a hora que é instantâneo, o cosmos é o campo. Ou, se você quiser, o cosmos da Terra, que é que mais é da Terra, porque eles não podem levar para muito longe, então cria problema. Entende? Uma coisa muito interessante, Lócio, é bom até eu falar isso aqui, porque a gente não toca muito nesse assunto. Uma pessoa, como eu já expliquei aqui em muitos casos, se ela tirada do corpo e vai para determinado lugar, a psicologia dela, as bobagens que ela carrega, os mitos que ela tem, vai influir no processo da lucidez dela fora do corpo. A mesma coisa ocorre se a gente pegar todos os alunos do curso intermissivo e levar de uma hora para outra, para determinados holopensens, determinados holopensens mais avançados que qualquer coisa, eles vão pirar. Vão dar problema de lucidez. Então, o processo de lucidez é uma coisa muito séria. Por exemplo, uma pessoa, ela perde a lucidez quando ela tem um choque. Um choque emocional, uma coisa, ela entrou em choque. Uma tragédia, um acidente, dá um choque. Entende? A mesma coisa ocorre esse para-choque. Para-choque, no caso, não é o para-choque de caminhão que nós estamos falando, que é um choque extrafísico que ocorre. Essas coisas, por incrível que pareça, isso existe. Tem uma pergunta. Tem uma pergunta. O que houve? Não? Eu tenho aqui uma. Eu? Professor, é o seguinte. Quando uma consciência fica acamada há muito tempo, por exemplo, quatro, cinco anos num estado, a pessoa teve um derrame e fica acamada e aí ela vai estar se preparando de soma. Como é que fica essa condição para ela começar a recuperar extrafisicamente o que ela ficou aqui parada? Ela ficou um tempo sem produzir nada. Olha, quase sempre nesses casos, quando a pessoa teve uma vida com uma ficha melhor, ela dessoma na hora e alcança lucidez. Tudo muda. Toda aquela imobilidade desaparece na hora e ela vai ter uma vida muito melhor. Mas, por exemplo... Extrafisicamente. Vamos pensar. Agora, uma boa parte às vezes demora, tem um período de transição ainda para sair daquilo. Tem caso, por exemplo, que eu estou estudando atualmente, que a pessoa está assim faz 31 anos, ou 21 anos. É de 1988 até agora. São 21 anos. A filha está cuidando da pessoa, da mãe. Mas, por exemplo, professor, o que é ter uma ficha boa? A pessoa é boa, aqui foi boa na vida intrafísica, só que esteve dentro da religião. Essa, quando sair, ela alcança a lucidez imediatamente. Mesmo ela estando dentro da religião... Não interessa o tempo, porque aquele tempo tem sua relação com o processo de ressarcimento, contato, vínculo. Tem pessoa dessa que, às vezes, ela é chamada a ter determinadas acariações extrafísicas. Tudo isso ocorre. Você entendeu? Acariações extrafísicas. Pensa bem nisso. E essas acariações são para ela adquirir mais lucidez? Para... Não, é para ela limpar a interprisão do grupo kármico. Às vezes, é ela mesma que escolheu alguma coisa nesse sentido. Ela estava predisposta a isso. Ela pode até concordar com aquela situação. Não, escolha pessoal. Escolha pessoal para ela. Tudo é possível. Tem disso. Agora, dá uma pena, né? De ver essas pessoas, porque geralmente tem escaras, aqueles negócios que dá, porque está deitado muito tempo. A gente não entende, né? Quando conheceu a pessoa... Não é fácil. E você é participada aqui. E a gente vê o processo, a fisionomia da pessoa, o rosto, a expressão. Não é fácil, sei não. É uma das coisas mais difíceis que tem. Agora, precisa de... A cuidadologia, os cuidadores o tempo todo. Gasta-se uma nota para sustentar uma pessoa assim. Mas é o jeito. Às vezes, a pessoa está ali. E outra coisa. O que é duro é que, às vezes, por exemplo, pode ser um acidente, em que a pessoa que cuida é que foi o principal responsável pelo acidente. Você entende? Um acidente de carro. Então, a pessoa está ali porque ela sabe. Não, eu tenho culpa no cartório. Em parte, a coisa foi minha. Mas é que aquilo vem do passado. Agora, vejam. A filha cuidando da mãe. Vocês querem drama maior do que esse? E essas coisas ocorrem. Eu estou seguindo um caso aí já há muito tempo. Com essa situação. Professor. Hein? Pois é. Não, ela morreu. Essa outra não morreu. O pior é quando fica na semi-morte. A semi-morte é que é duro. Esse caso, por exemplo, tem 21 anos. Eu vi a foto atual do processo. Dá pena. Agora, tem que cuidar 24 horas. Tem a pessoa, tem enfermeira, tem tudo. Não é fácil. É um hospital particular que a pessoa faz. A casa dela é um hospital particular. Não é fácil. Professor. Sim. Aqui no bem. O senhor poderia falar mais? O senhor falou assim. É a cariação extrafísica para acertos da interprisão. Poderia falar mais sobre isso? Como é que isso acontece? Qual é a situação? Uma pessoa, por exemplo, ela às vezes entra na UTI ou entra no estado de coma e fica ali alguns anos. Isso tudo existe para aliviar o problema da tensão dos seus vínculos com a interprisão de um grupo cármico. Em vez da pessoa enfrentar o processo extrafísicamente, ela enfrenta enquanto está aqui. Então, geralmente, um ambiente desse, às vezes, é muito pesado. Você vê o nível de peso das energias bravas que tem lá no holopenseno da casa. Isso é inevitável. É fácil de ver isso. Mas... Eu prestei atenção... Raramente você vai ver isso bem. O negócio é sempre um pouco mais patológico. Está entendendo? Está entendendo? Há, por exemplo, pessoas que ficam paralíticas e que são abençoadas. O holopenseno é totalmente positivo. Mas ela está paralítica. Ela anda numa cadeira de rodas. Agora, a outra que está lá, que está em coma há duas décadas, ela está ali. O ambiente não é dos melhores. Entende? Então, isso tudo tem que ver cada caso. O acerto está acontecendo no intrafísico por aquele cuidado, por aquela situação toda... Agora, isso envolve tudo, o passado, as coisas todas. A pessoa está ali como um ponto de referência. Você está entendendo? É a mosca do alvo. Entendi. Sabe? Muita coisa vai fazer convergência e a confluência para ali. Para deslindar o problema. Limpar o processo. Grupo Carmen. Entendi. Tem muito disso. Quem é que está com o micrófono agora? Tem alguém? Como é que é? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre os sinalizadores evolutivos aqui da página 59, na parafatuística. O último item. Quem é que quer falar sobre o assunto? Porque eu já falei aqui. O senhor já deve ter falado. Eu cheguei atrasado. Quem é que perguntou antes? Quem é que perguntou? Você é retardatária. Quem é que perguntou antes aí? Quem é que foi? Pode falar, faz favor. Você tem micrófono? Explica aí. Não é a técnica nossa, não é essa? É por tabela. Ela vai te explicar. Vou ver se eu consigo explicar. O professor começou falando que o mais sério é a questão da interatividade. Então, as inter-relações que nós vamos tendo no intrafísico e no extrafísico. E como você vai interpretando esses indicadores para ampliar o seu entendimento do trabalho que você está fazendo, dos acertos que você está fazendo. Mais ou menos isso, professor? Chegou perto? E tem a sinalética, o processo parapsíquico, que é a coisa mais séria. Exatamente. Aí você vai ampliando e qualificando a sinalética para entender melhor todos esses sinalizadores. Ele fez um questionamento que eu achei interessante. Foi o que você está fazendo com a sinalética, com a tenepse, e aí você vai. Porque aí você vai ampliando, se auto-questionando, qualificando, melhorando e vendo melhor. Percebendo melhor. Você anotou aí no laptop essas coisas? Para ela está fácil falar. Quem mais que está com o micrófono? Tem alguém? Como é que é a situação? Tem mais ninguém? Todo mundo já está sabendo. Trânsito, consciência. Eu posso passar para outro trânsito. Então, é isso? Acabou o trânsito. Acabou o trânsito. Em fatologia, os deslocamentos interconscienciais imperturbáveis. Em fatologia. Os deslocamentos interconscienciais imperturbáveis. Em fatologia. São aqueles que a pessoa faz no meio das consciências sem ela se perturbar. Então, por exemplo, a pessoa que deixou a família, a família nuclear, na hora certa, sem deixar a raça negativa, sem deixar nada desfalcado, mas caminhando numa boa e todo mundo aplaudindo o trabalho que a pessoa está fazendo. Esse é que é. Agora, isso é de qualquer situação. Então, é aquela pessoa que ela muda o holopensene sem deixar a raça negativa. No anterior. No holopensene anterior. Esse é o caminho que a gente tem. A vida é feita por aí. Não é? Deslocamentos interconscienciais imperturbáveis. Isso não perturba nem a pessoa, nem os outros, nem o ambiente, nem o trabalho. A coisa... Os deslocamentos estão enriquecendo a proex da pessoa. Professor, eu tenho aqui uma pergunta. Por exemplo, nesse trânsito consciencial dessa nossa vida intrafísica, a gente encontra aquelas pessoas que são muito difíceis de a gente ajudar. A gente quer, às vezes, ajudar, mas a pessoa está ainda muito baratrosférica. Então, é o caso, por exemplo, de pessoas da minha família. E eu tenho dificuldade de saber até que ponto a gente deve insistir, deve estar disponível ou usar aquela regra do que não presta, não presta mesmo. Entende? Eu tenho dificuldade de ver qual é esse limite. Não, o problema não pensa por aí, não. Que você tem que pensar o seguinte. O que eu posso fazer como exemplo para dar uma lição para essas pessoas? Que exemplo que eu estou dando na minha vida? Isso é que é importante. O processo nem sempre é de desprezar, menosprezar, deixar para lá ou fazer omissão superavitária. Se a gente tem relação, principalmente se é de família nuclear, tem uma genética aí no caso, isso aí tem que ser estudado com mais critério, com mais detalhe. Às vezes, não é hora de desprezar. Se a pessoa fizer uma coisa dessas vezes, ela está tirando o corpo fora. Ela está deixando a lacuna na caminhada dela. Mas, por exemplo, pessoas que a gente está um pouco afastado. Então, vale a pena reativar um vínculo. Se você afastou, a primeira coisa, você tem que ver por que você se afastou. Afastou tem sua razão de ser. Agora, há quanto tempo faz isso? Cada um está vivendo a vida. Então, o negócio está aí, está todo mundo encaminhado. Se amanhã eles precisarem, eles vão recorrer a você. Se você melhorar a sua situação de ajuda, de assistência, eles vão bater na sua porta. Eles vão usar o celular. Entende? Ontem mesmo, eu conversei com a pessoa, já fazia uns três anos que eu nunca tinha contato. E é muito engraçado, porque é uma sobrinha minha. É filha do meu irmão. E ela telefonou por causa de um caso lá difícil. Agora, fazia vários anos, acho que mais de três anos. Entende? Isso, quando a pessoa precisa, já está aí. Mas então, olha só. Aconteceu exatamente isso. Há um tempo atrás, o meu celular tocou e existia um pedido de ajuda. E esse pedido de ajuda, a gente deu, eu passei o que eu podia, ajudei o que eu podia energeticamente. Ouvi o problema, etc. É assim. Só que a minha vontade naquele momento era mostrar algumas coisas para as pessoas. E eu falei. Sim, a primeira coisa. Quando eu falei, a consciência assustou e se voltou contra mim. O senhor está entendendo? Sim, mas o problema é a gente falar na hora certa. Tem certas coisas muito bravas que não devem ser faladas por celular. É na cara, para ponderar, com calma, a hora certa, a palavra certa, testemunha certa e o local certo. Não é assim. Eu, por exemplo, ontem eu conversei com uma pessoa. Foi uma meia hora de telefone. Mas explicando o caso de uma pessoa que eu conheço que precisa de assistência. Então, eu fui dar a indicação e ponderar com ela. No fim, ela me deu razão. É. Nós temos que mudar essa assistência que está sendo feita. Ela chegou à conclusão. Eu demorei uma meia hora para ponderar com calma, sem choro da outra parte, sem nada. Porque quase sempre, nesses casos, entra choro, sem mulher. Entendendo? É um problema bravo. Então, tem que ir com calma. Agora, veja. Há casos que você já se afastou, que é porque você já não tem tanta responsabilidade, mas aquilo não desrespeita a sua pessoa diretamente. Então, aí já é outra coisa. Mas a gente nunca deve fechar as portas para esse processo. E quanto mais próximo, mais a gente tem que olhar. Não tem jeito. O que é engraçado nisso tudo é que o meu irmão hoje é o meu filho. Não tem nada a ver com isso. A situação está cada um no lugar. Já fez assim, cada um para um lado. E o povo tudo está com família, tem um monte de filhos, tem marido. Entendeu? Há uma série de... Nada como um ano depois do outro, uma década depois da outra, uma vida depois da outra. Tudo muda. Entende? Agora, vocês não ficam pensando que é fácil juntar uma vida com a outra, não. Por exemplo, essa turma. Nunca foi possível juntar todo mundo. E eu nunca nem pensei nisso. Essas coisas não se fazem. Que ali já há uma série de conotações. Por exemplo, o gerro. Entende? Que correspondia ao processo. Totalmente diferente. Outra vida, outra condição e tal. Agora, as gerações vão crescendo. Os netos já tem tudo adulto. Daqui a pouco tem bisnetos. Está entendendo como é que é? Então, é muito interessante a gente ver esse processo da personalidade consecutiva. Ontem, mais uma vez, eu enfrentei isso aí. Depois de vários anos para ver a situação. Então, eu ou a minha idade, eu estou pegando as várias reencarnações. Você está entendendo? Então, tem encadernação. É de couro, de papel, de madeira. Tem encarnações de tudo quanto é jeito. As encadernações. Você está entendendo como é? Agora, nesse aí, é muito bacana pelo seguinte. Porque é tudo palpável. As coisas estão... Todo mundo está vivo aí. Eu sei quem é. É diferente das outras que você fica procurando e não acha. Entende? Outra coisa. Todo mundo sabe de todo mundo, tá? Todo mundo está consciente. Nesse caso aí de ontem, por exemplo. Todo mundo sabe o que que é. Agora, com o passar do tempo, as coisas vão assentando. Assenta a poeira. Uns dessomos mais velhos. Aquilo vai clareando mais a situação. Entende? Agora, se a gente... O dia que a gente conseguir viver 200 anos aqui num corpo, vai ser muito engraçado. Porque você vai ver. Não vai ser mais uma árvore genealógica. Você vai ver o pomar genealógico. Você vai notar tudo. Os tipos de madeira que tem, de fruta, de flor, de árvore. Você está entendendo? Dentro da genealogia de todo mundo. Não. A família que eu vou te contar. O familião. Aí, você vai ver então, Bete, que o seu caso é fichinha. Fichinha. Eu, por exemplo, sou pior do que a turma toda lá do Nordeste. Sobre esse aspecto... Meu familião. Entende? É imenso. É enorme. O que você queria? Não. Eu queria perguntar o seguinte. A gente faz a programação existencial. Então, você vai para o acostamento. Volta. Enfim. Se a pessoa, ao invés dela cumprir aquilo que ela planejou, ela gera um nível de interprisão maior envolvendo outras pessoas, necessariamente ela tem que cumprir aquele prazo que ela combinou? Ou assim, os orientadores podem... Não. Ela já julgou tudo fora. A hora que julgou tudo fora, acabou. É uma anomia. Virou anarquia. A baratosfera tomou conta da pessoa. O processo da patologia deu na cabeça dela. Aí tudo é possível. Aí tudo é possível porque ela já está... Tudo é possível porque... Acabou. O programa dela, ah, tirou fora. É. Jogou fora. É. Não adianta vir. Outra coisa. Se passa algum tempo mais sério nisso, uma, duas décadas, por exemplo, não tem jeito de recuperar. Tá. Porque as companhias que deviam entrar, que estavam entrosadas dentro daquele enredo, daquele elenco, aquela elencologia, todo mundo já caminhou. Já está na outra. Então, na verdade, é ela mesma que causa... Já estão fazendo outro filme. Outro drama. Já acabou. E ela ficou com a tragédia dela. Assim, os evoluciosos, eles nem entram mais, né? Saiu já do lugar. Não, já não tem mais jeito. Aí vamos esperar para ver o que vai apurar nisso no fim. Entende? Agora, a maioria bate cabeça. Você está entendendo? É a fricção de cabeças, como eu chamo. Quando acontece isso, há uma fricção de cabeça. É das coisas piores que tem no processo. O que você queria? Ah, e você? Na histologia... O quê? Na histologia... Sim. ... ... Sim. O mais complexo entre a ressoma e a dessoma em planetas diferentes. O caso do EM? O caso do EM, o caso do povo que está fazendo a transmigraciologia e outras coisas mais. Entendeu? Entendeu? E na taxologia, na caracterologia, quando você fala no número 3? É o transconsciencial, consciex, transmigrante. O das consciências encontradas no recente período intermissivo e agora já transmigrada para outro planeta. Por exemplo, você viu, você não vai encontrar mais. É maior ou menor? É o caso do... Às vezes pode ser a maior. Depende. Eu achei só que... Tem certas pessoas que às vezes não, nunca se sabe. Tem, por exemplo, um serenão, ele vem aqui e ele está temporariamente nessa galáxia. Esse é maior, né? Sim, sim. Pensa bem. Então, isso varia muito. Mas, Valdo, você, no seu curso intermissivo, houve consciências que trabalharam junto com você lá, na preparação dessas pessoas que vieram para cá e depois foram para outros planetas? Não, não é gente que precisava de assistir, que eu conheci. E lá no centro da consciência contínua, a gente viu quando eles foram transmigrados. Eu vi um monte. Eu vi duas despedidas dessas, dois faruels. Sério. E era tudo gente ligada ao enumerador e a mim. Aqui está dito assim, encontradas no recente período intermissivo. Por isso que essas pessoas foram encontradas no curso intermissivo. Eu encontrei com elas no período intermissivo. É o restolho, é o sobrou. Entendeu? É o restante. Muita coisa foi embora. Não, esse aí não dá mais para a gente entrar aqui. Tem que ir para outro. Agora, ó. Tinha gente lá que são dos mutantes. No meio tinha mutantes no meio. Agora, tinha gente que eu conhecia que estava muito lúcido. sabendo tudo que ia, para onde ia. Já estava articulando a política que ia fazer lá no Cromagnon deles. Agora sai dessa. Jurássico. Não é fácil. As personalidades, gente, elas não mudam. Elas continuam. O temperamento fica ali. Não, é que a gente... Eu... As minhas confusões, professor Valde. Eu estava confundindo com o curso intermissivo. O período intermissivo está tudo certo. É. Agora, ok. O estado vibracional é o grande iniciador do processo conscienciológico da Consim, segundo entendo até o momento. É, até um certo ponto, para muita coisa é. No entanto, a maioria das consciências que, assim como eu, são casca grossa, a grande dificuldade é sentir, perceber e notar essa energia no momento da experiência. Então, não seria sinalético o grande passo a ser estudado e experienciado simultaneamente com o EV? É lógico. Você não vê que a maioria dos verbetes eu coloco a vivência do estado vibracional, pessoal, cosmoético, entende? O tempo todo assistencial. E depois eu ponho a sinalética, energética, pessoal, tal, 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 e parapsíquica. Eu ponho os dois, é um casamento. Digo isso porque a maioria dos cascas grossas tem dificuldade para sentir as suas energias e, por esse motivo, não perseveram no processo, desistem e acabam voltando ao mundo antigo. O que o senhor acha? É isso que a gente fala. Eu falo nisso faz meio século. Você está começando a entender. Agora, você veja o trabalho que a gente tem aqui nesse planeta com essa humanidade. É muito EV que o povo precisa. Agora, não adianta pegar um avião da Air France e derramar EV. Não pega. É a pessoa, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. É a pessoa que tem que fazer. Não adianta fazer uma chuva de EVs. Não é só isso. O senhor falou sobre a perda de lucidez quando a pessoa passa por um choque, como um acidente, por exemplo. Eu sofri um acidente grave de automóvel quando tinha 20 anos. Hoje tenho 43. E não perdi a consciência em nenhum momento. A não ser quando fui submetido à anestesia geral para passar por cirurgia. Lembro de cada momento, inclusive, do que pensei. Isso tem algum significado? O fato de eu não ter perdido a consciência e de não ter me esquecido de nada? Sim. A primeira coisa é a seguinte. Você teve culpa no acidente? Você teve alguma responsabilidade no acidente? Isso aí mostra também o processo seu. Tudo tem sua razão de ser. Tudo tem sua razão de ser. O problema é distinguir. É chegar na origem. É saber a causa. Quanto de dois processos judiciais indenizatórios, onde a matéria discutida é erro médico. Uma paciente exigiu parto com anestesia raquidiana. Algo deu errado e acabou ficando em vida vegetativa desde 2005. Está em casa. O marido já constitui outra família. A criança nasceu normal. Como o senhor falou, tem um hospital em casa. A outra está desde 2004 internada em hospital, por imposição da família. Além de toda a equipe do nosocômio, tem duas acompanhantes permanentes. Ela fez cirurgia de septo e aspirou o tampão. Faltou oxigênio no cérebro e entrou em coma. O que é possível fazer algo para ajudá-las? Você pode chegar até lá e fazer exteriorização de energia. Isso sempre vai ajudar. Agora, quando for possível, faz na cabeceira, junto da cabeça da pessoa. Quando for possível. Isso ajuda demais a pessoa. Depende dela. Agora, e depende também da qualidade do seu evento. Da sua condição. Se você é uma pessoa boa, você pode fazer inclusive o arco, voltar para o grande chacral. Depende do que é. Eu queria saber os tipos de acidentes de percursos parapsíquicos que essa consciência que está constantemente em evolução fica sujeita. Depende do que ela tem. Eu, por exemplo, na minha vida comecei a viajar muito cedo. Eu fui para o exterior quando eu tinha 21, 22 anos. Fiz centenas de viagens para o exterior. Passei na minha vida, às vezes, meio ano, sete meses no ano fora do Brasil. Agora, fui na África, na Europa, no Oriente, na América Latina, tudo quanto é lá. Agora, o que é que se passa? Chegou um ponto que eu parei com tudo isso. A maioria de tudo isso que eu fiz não teve turismo nenhum. Tudo eu estava fazendo pesquisa. Então, veja, porque eu já sabia o processo da dromomania e o problema técnico da gente mudar os holopensenses. Agora, eu fazia tanta viagem que uma vez uma média de São Paulo chegou para mim e falou assim, você está dando muito trabalho para os seus guias espirituais, ela falou para mim. Ela falou assim, não estou. Tudo que eu estou fazendo tem seu motivo. Aí eu mostrei para ela o que eu estava fazendo e as próximas viagens que eu tinha. É, desse jeito tem. Agora, veja, você usa energia para isso? Você está ligado com o povo fazendo isto? Agora, veja, avião nunca chegou a cair comigo. Muito embora eu, com Teco Teco, por exemplo, já cheguei a gente a aterrissar em campo de estrada de boi, essa coisa toda, estrada de Goiás, essa coisa toda. Teve um motorista de avião, quer dizer, um piloto que ficou doido comigo e queria voltar e não tinha mais gasolina. A gente falou, não, nós vamos descer aqui no primeiro aeroporto que estiver nas Redondezas. E a gente fez isso tudo. Aguentou o cara lá em cima, num César de quatro lugares. O negócio não foi fácil. Isso tudo eu já vi. Outra coisa, avião que saiu e duas vezes voltou. Todo mundo, na hora que ele saiu definitivo, na terceira vez, não tinha nem a metade dos passageiros. Todo mundo desistiu da viagem. Nós fomos e aconteceu tudo tranquilo. Teve um outro que eu fui entrar e a hora que eu entrei, vi umas coisas e falei assim, não, não vamos nessa viagem, não, vamos no outro. E deu problema no avião. Não chegou a matar ninguém, mas criou problema, atrasou. E deu um monte de coisa durante a viagem. E eu desconfiei. Me deram a intuição na hora lá, o que é que eu devia. Você chegou a entrar no avião? Não, eu cheguei a entrar e dar uns passos. Aí eu olhei assim, falei, não, vamos descer, espera aí, eu esqueci uma coisa lá embaixo. Isso é igual aquele caso do cinema, no Times Square, que eu entrei com aquele monte de amigos meus, a hora que entra, que nós sentamos, e eu paguei os ingressos para todo mundo. Então, entramos, sentamos. Aí eu falei assim, gente, vamos embora, não podemos ficar aqui. Era lugar que eles estavam assaltando todo mundo. Aí o cara lá, na hora que nós saímos, eu chamei e falei assim, olha, escuta aí, veja aí o que é o rapaz aí do cinema que ele vai falar para você. Já houve tantos assaltos aqui esses dias. E eu vi os caras que iam nos assaltar lá dentro. Fica o cinema para depois. Entende? O filme era um negócio do super-homem com os negócios. Em relação ao seu curso intermissivo, por exemplo, comparando com a gente aqui, a gente pode reconhecer muitas das pessoas que a gente fez curso intermissivo junto, ou pelo menos uma parte deles. Mas, no seu caso, sempre parece que você está muito isolado. Você chegou a reconhecer ou ver colegas seus de curso intermissivo? Se engana. Eu estou bem aí, gente, com vocês. Eu sou aluno da última carteira. Não é assim não. Vamos aí. Respondendo. É a época que você fez o curso intermissivo. Você chegou... O meu negócio só tem uma diferença nisso. Esquece o curso intermissivo e veja o processo administrativo do processo da reurbanização. O que eu tenho visão de conjunto maior, que a maioria aqui não tem, é a reurbanização. Não, eu sei. E a reurbanização, o curso intermissivo, é um fator. É uma vertente. Então, o negócio é maior do que isso. No curso, não. No curso está todo mundo igual, por causa das afinidades. Não, não. Mas eu não estou falando de patamar do curso. Eu estou falando assim. As consciências que fizeram o curso na mesma época que você. Sim. Cadê essas pessoas? Está aí. Mas... Tem alguns de vocês aí no meio. Não, mas mais ou menos na faixa. Não, gente. O curso intermissivo, esses legais, formais, eles começaram de 1950 para cá. É, então. Eu fiz os negócios antes, cada preparação que havia. A maioria, então, que veio foi de 1950 para cá. Eu já estava vivo. Eu tinha 18 anos de 1950. Você comentou. Agora, o que é que se passa? O meu negócio da época, do Zéfero, já tinha, eu já estava estudando isso. Mas o problema é de 1.100. É. É muito antes. Mas olha só. Agora, o meu problema é que eu não tinha, vamos dizer, para sério, para comportar essas coisas. Então, mas na época que você fez, praticamente você fez sozinho ou tinham outros que ressomaram? Não. Não. Você não teve contato com esses que ressomaram? O que é isso? Você pensa que o liberador é o quê? Não, mas ele está lá. Eu digo que ressomou o jogo. Não. O problema é que tem gente aí. Eu já encontrei com gente. Já encontrou. Tem gente que ressomou antes de mim. Por exemplo, aquele velhinho de New York. Quando eu fui lá procurá-lo a segunda vez, eu ia abrir o jogo para ele. Eu sabia quem ele era. Entendeu? Isso ia dar um impacto nele violento. Agora, eu tive medo de falar isso logo com o cara, porque eu desconfiei. Mas não tinha certeza. Mas depois, passou aí, passaram-se muitos meses. Quando eu voltei, eu quis falar, mas eu não encontrei mais o homem. Assim, tem um monte de coisa. Por exemplo, esse médico devia estar comigo. Ele fez também um curso. É, você sempre comentou. Eles seriam colegas seus. Aqui tem vários nossos. Gente de São Paulo, gente daqui. Gente de Iberaba. Valdo, o Hermínio fez curso intermissivo? O Hermínio e Miranda? Não. Não é um deles, então? Não. Mas deixa para lá, ele é que sabe. Valdo, você comenta que o processo começou em 1100, também, mas oficialmente o curso intermissivo para valer seria 1651, mais ou menos? Não, 1651 foi o processo da ciência. A coisa que foi implantada. Você sempre comentou o processo. Isso são as coisas que eu vi. Isso. Mas o que eu vi, eu ouvi o galo cantar, mas não sabia onde. Atecipou. Aquela coisa toda. Eu não tinha para cérebro para sustentar isso, não. Certo. Agora as coisas começaram em 1700. Mil e? 1700 para mim. Para você. 1700 e lá vai fumaça. Aí a coisa começou a melhorar. Tá. Tá. Mas existem umas gradações, porque você sempre se referiu, vamos dizer assim, a data oficial do curso intermissivo na Terra, essa data de 1651. É. Como um parâmetro. Foi uma coisa que eles decidiram. Agora isso demorou só 300 anos. Para a coisa começar para valer? A gente poderia fazer uma... Agora, a pior coisa é isso. O reurbanizador, ele trabalhou pelo meu cálculo cerca de 900 anos. Foi três vezes isso. Então, veja, tudo foi muito estudado. A gente poderia fazer uma fraca analogia, por exemplo, quando se decidiu pela UNILA e até começar o curso para valer, aqui em Foz. Ah, definir o projeto da UNILA. Não, não, não é isso. Uma fraca analogia. Não é isso. O processo maior era a docência. Quem é que vem? De onde vem? E para o que que vem? Quem é que são as consciex que vão trabalhar com isso? Aí o processo dos serenões. Eles é que olharam isso tudo. Agora, por exemplo, aquela consciex que apareceu lá, que eu mostro lá, no capítulo 60 lá do Projeções da Consciência, ela foi das que orientaram os serenões para fazer a reurbanização da Terra. E eu não quis tocar nesse assunto lá na ocasião, mas ali o motivo mais sério da mensagem que foi dada era o processo da reurbanização. A reurbanização, ela começou a ficar como uma ideia básica para muitas pessoas a partir de 1100. Mas aquilo tudo veio defasando, pouco a pouco as coisas vieram até se manifestar de uma maneira segura. Porque você tem que notar o seguinte, qualquer dessas regimentações que envolvem bilhões de consciência, é um negócio muito sério. Isso não pode ser feito assim. Claro. Não é brincadeira. Por exemplo, a Terra ainda não tem nenhum movimento para envolver bilhões assim. Muito embora a China tenha um bilhão, mas ainda é, não é assim. A Índia tem um bilhão. Os islâmicos são mais de um bilhão. Mas não é isso. Agora, veja, nós temos pelo cálculo, quando a gente fez isso já há algumas dezenas de anos, isso é 9 por 1. Então, tem 50 bilhões aí fora do corpo. Como é que fica? Vamos supor que tenha 40 bilhões. Não se pode movimentar esse povo assim, sem estudar tudo. E eles veem. Agora, quem vê são os olhudos, aqueles que têm um olho maior, né? Os para olhos, mais filhos, maiores. Então, aí o processo deriva muito de CL e serenão. Uma última pergunta, Índia. Você comentou que as consegueses, principalmente serenões, começaram a ver quem poderia dar aula e tal, né? Eles viram aqui e viram que se vinha gente de fora que era gente extraterrestre que já foi terrestre. Transmigrado positivamente. Extraterrestre que já foram terrestres. e que tinha ligações com o processo. Porque tudo é um problema de rapó. Ninguém entra para ter um contato desse sem ligação nenhuma. Ainda mais quando se fala em bilhões de consciência. Todos vocês aqui ao vivo falam nisso. No seu grupo evolutivo, você tem milhões de consciência que já teve contato. Agora, veja, vocês estão desfalcados nesses bilhões, porque alguns já foram para outros. Transmigrados. Alguns poucos foram para o planeta mais evoluído e viraram serenões antes de vocês. Agora, muitos foram para o planeta menos evoluído porque foram transmigrados. Tá, mas a pergunta é, qual é o pré-requisito hoje, se você sabe, para um professor de curso intermissivo? Existe algum critério que é bem evidente? Não, eles estão aperfeiçoando isso cada vez mais. Isso eu falo desde que eu comecei a falar em curso intermissivo. E as exigências vão sendo aprimoradas, porque a paradidática está aumentando. Eles estudaram isso tudo baseado em outros planetas, mas é como diz lá o transventor uma vez, lá em uma das reuniões. Todo planeta é específico. É bobagem querer plotar aquilo que aconteceu nesse e trazer igualzinho para esse, que não dá. As consciências têm muita disparidade de conhecimento. Mas você arriscaria dizer um critério hoje que é utilizado para uma consciência, ser professor de curso intermissivo? É a abrangência da visão dela, o processo da cosvisão dentro da ficha. O que ela fez, entende? O peso do trabalho dela do ponto de vista da cosvisão. Isso é um fato. Pode pegar isso tudo e colocar uma dedução lógica e racional, que você vai chegar bem perto da realidade. Nós já temos hoje capacidade de raciocinar essas coisas por ampliação. Ou, falando na medicina, por diagnóstico diferencial. Olha como são as coisas lógicas aqui perante a comunidade mais ampla. e ver o que acontece lá. É só ampliar isso aí. É um processo de, entende? Extrapolação. É pegar uma coisa e ampliar. Que o negócio está mais ou menos por aí. Que a novidade, não tem muita novidade. Por quê? Essas consciências que estão lá, quer dizer, as consciências dessomadas, que estão nessas comunidades, elas não mudaram. Elas são as pessoas que vivem da última vida de cada uma. Você está entendendo? Isso não muda. Então, esses problemas que nós temos aqui, são problemas multidimensionais. Não são só nós. O povo pensa que isso é só da carne, da matéria, do corpo humano, da somatologia. Eu sei, são, não há dúvida. Mas não é só. Esse só é terrível. A coisa é muito mais complexa do que a gente pensa. Então, gente, vamos ajudar os outros. Quanto mais a gente ajudar, mais nós vamos entender o mundo inteiro, o cosmos, o fluxo do universo, as coisas todas. E outra coisa, quanto mais a gente se inteirar, como são as consciências, melhor para todo mundo. Por isso que eu falo, a conscienciologia, ainda eu e nós todos estão mostrando uma visão muito tacanha da conscienciologia. Ela é muito maior do que isso que a gente está falando. Vocês vão ver quando vocês dessomarem. Professor... Quem dessomar, verá. Professor, o senhor comentou que o curso intermissivo é um fator, uma das vertentes da reurbanização. Quais seriam as outras? O processo que nós estamos fazendo, por exemplo, a construção desse tertuliário, que se chama reurbanização intrafísica, é uma consequência óbvia, um dos maiores que tem. Não, mas eu digo extrafisicamente. Porque não adianta nada. Extrafisicamente, o processo da transmigração, um monte de coisa, os cursos intermissivos que tem que ser intensificado, a assistência que tem que ser dada para esse povão todo, a vinda das cons réus, que criam um problemão danado do lado de lá, antes, durante e depois. Uma cons réu vem para cá, ela cria problema antes, depois que ela vem e depois que ela volta. Pensa bem isso. Agora ó, são bilhões. Como é que fica? Outra coisa, você já pensou toda a logística e a estratégia que eles aplicaram só para estudar o problema da geografia humana do planeta? Que eles não podem fazer estupro evolutivo. Como é que fica? Com esse monte de gente. Tem que pensar, tem que pensar em tudo. O que o senhor comenta da dupla militância muito comum no Brasil, da pessoa ser católica, espírita ou umbandista, espírita teosofista, espírita que divulga a conscienciologia. Existe choque ou lupensênico, isso faz mal a vida da pessoa? Isso é burrice, né? Burrice, bobagem, é do burraldo, borrói, de burrildo. Por quê? Por exemplo, como é que uma pessoa vai trabalhar na carismática católica e dá curso de itinerância de conscienciologia? onde é que ela fica com autenticidade, gratidão, sinceridade, lealdade e honestidade? Ela não é leal nem com os católicos, nem com os espíritas, nem com os guias cegos do catolicismo, nem com o amparador, se é que ela tem amparador. Entende? E nem com a gente, nem com os colegas dela de lá e de cá. Então, isso é bobagem. Isso nós falamos desde o início, do princípio, do começo do nosso trabalho da conscienciologia. A pessoa tem que se definir. O nome disso aí, você sabe como é que chama? Eu não sei, você não usou ali a palavra. Murista. Bifronte. Pensa bem. Examina aí que já tem um monte de coisa sobre murismo e bifrontismo aí na enciclopédia. Olha que você vai ver o que é. Então, essas pessoas são abaixo da crítica. São piores do que os católicos, são piores do que os conscienciólogos. Considerando que ninguém abandona ninguém, o senhor poderia me explicar o trânsito da consciência se desvinculando de grupos familiares? Sim. Tudo a gente desvincula temporariamente. Ainda mais você aí com as suas coisas aí. Você, com essa familhona que você tem. A pessoa se desliga, mas está sempre presa. Eu mesmo estava falando do caso aí que eu atendi ontem uma pessoa. E outra coisa, essa aí já é um desligamento terrível, porque é de duas vidas nessa vida minha. Um negócio sério de locais diferentes, pessoas diferentes, novas gerações diferentes, tudo aí dentro. A gente está sempre se desvinculando para vincular de novo. A revinculação é um fato. Ela existe tudo quanto é lado. Em politicologia, automotocracia, busquei e não encontrei o significado dessa palavra. Professor, poderia escrever esse respeito? Olha, é só procurar que nós temos isso nos verbetes. automotocracia é quando a pessoa começa a dirigir um carro. Ela entra na automotocracia. Então, é o processo da civilização do carro, a civilização da condução, a civilização do automóvel. Isso aí, quem criou essa expressão foram os americanos, a partir desse lugar que agora está tudo implodindo lá, que é aquela cidade dos Estados Unidos, que tem a General Motors e esse outro, todos que estão no buraco agora por causa da crise. O negócio não é fácil. O nome é Baltimore e outros mais. Tem vários nomes lá dessa cidade. Mas, agora, o problema todo é a automotocracia. O negócio foi criado de lá para o mundo. Então, hoje, nós vivemos a era da automotocracia. Pode ser que nós vamos viver uma era que vai ser da asocracia. Todo mundo vai ter asa. Uma asa artificial, alguma coisa que vai levar a pessoa de um lado para o outro. Não vai precisar. Então, se cair no oceano, vai ser isoladamente, um por um. Entende? Não vai ter esse negócio de cair todo mundo junto. Então, a automotocracia é justamente isso. Se você já dirige, você é um automotocrata. Pensa bem nisso. Isso aí, os americanos já criaram isso há dezenas de anos. Então, está na hora, por favor, nosso parceiro. As pontuações da Tertulha de hoje foram 16 votos online, 15 perguntas respondidas online, 24 perguntas presenciais, 61 assinaturas no livro de presença, 11 praticantes da técnica de invexis, 2 voluntários das invexis. Hoje vamos ter três recados. Telma, acoplamentário, Cristiane, lexicologia, Eduardo, amigo da enciclopédia. Os verbetes para a eleição de hoje. Abordagem da antessala, demissionário antievolutivo, princípio filosófico, prurido consciencial, superestimação pontual, verbete chave, verponogenia. Boa tarde a todos. Queremos informar que no próximo final de semana teremos o acoplamentário acontecendo aqui no CEAEC, da sexta-feira ao domingo, dia 12 ao dia 14. A temática vai ser Maxi Fraternismo e os professores epicons Alcir Alves e Leonardo Firmato. é importante frisar que é um curso sem pré-requisitos para iniciantes na Conscienciologia e um curso para quem também já está investindo no seu parapsiquismo e faz com a repetição a checagem da sua sinalética energética, da assim e desassim e por aí vai. Então, maiores informações na recepção do CEAEC ou no telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu convite é para o curso Lexicologia que vai ocorrer daqui quatro semanas nos dias 3, 4 e 5 de julho. É um curso também sem pré-requisito. É um curso que vai começar na sexta-feira às três da tarde e vai até domingo às seis e meia da tarde. E o objetivo é ao mesmo tempo ampliar o conhecimento, o nosso conhecimento, a partir dos dicionários que nós temos no Holociclo. Ao mesmo tempo também aumentar o nosso autoconhecimento realizando dinâmicas e trabalhos em cima desses dicionários que falem um pouquinho sobre a nossa realidade consciencial. Então, para isso, a gente vai ter uma equipe com seis professores, as temáticas da etimologia, da analogia, da definologia, do neologismo, do coloquialismo. Então, a gente vai estar trabalhando com essas abordagens, procurando ampliar ao mesmo tempo a nossa cultura e ao mesmo tempo o nosso autoconhecimento. São somente 30 vagas e todos estão convidados. É um curso sem pré-requisito. Obrigada. Pessoal, o nosso recado é em relação à campanha do programa Amigos da Enciclopédia. Amigo que é amigo ganha sempre. E o Avaris está aqui para falar um pouquinho com vocês sobre esse laptop que a gente vai sortear no dia 21, que é o domingo. Além desse laptop, quem renovou ou quem renovar a sua inscrição entre os dias 14 de maio, do dia 14 ao dia 20 de maio, meia-noite, no sábado, sem ser o próximo sábado, o outro vai estar concorrendo além desse laptop a seis cursos de aprofundamento e além dessa concorrência você vai ganhar também alguns brindes. Por exemplo, um livro, um livro de editares, a pessoa vai ganhar SMS, torpedos, que é um serviço que a gente vai começar a oferecer em breve aqui em Foz do Iguaçu para o pessoal receber o torpedo em celular e vários outros brindes. Então, quem ainda não renovou, dá tempo. Tem aí mais 13 dias para renovar. 14 mesmo. A 20 de junho, desculpa. 14 de maio, 20 de junho. Bom gente, então, esse computador aqui que a gente vai estar sorteando, ele é um computador portátil, mas de uma configuração bastante boa, principalmente para quem vai usar para essas atividades mais simples, como acesso à internet, pessoa que vai fazer o seu livro, vai fazer o seu fichamento. Então, esse notebook vai servir bastante para isso. Ele tem um processador de 1,6 GHz, tem 1 GB de memória, ele já vem também com um HD de 160 GB, então dá para fazer bastante coisa. ele já vem com webcam integrada também e tem várias formas de conexão, portas USB, a pessoa pode colocar um monitor externo caso alguém precise utilizar ele num computador, num monitor maior. Ele também vem com placa de som já para a pessoa poder falar no Skype ou conversar com outras pessoas. Tem o Windows XP original, então isso é uma outra coisa interessante também. e vem com Office gratuito, que no caso é o BR Office, não é isso? É o Office, o Microsoft Office mesmo. Então, fica o convite para todas as pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição ou a sua renovação de assinatura para estarem participando, fazendo a sua inscrição ou associação até o dia 20. E mais uma informação que a gente gostaria de passar é o seguinte. Algumas pessoas que estão enviando e-mails para o suporte, na verdade estão enviando para o e-mail amigos arroba enciclopédia da Conscienciologia. Então, a sugestão que a gente dá é o seguinte. Qualquer e-mail que seja referente a não conseguir fazer associação ou não conseguir realizar o pagamento, que esses e-mails sejam todos direcionados para o suporte. Então, tem algumas pessoas que chegaram a enviar esses e-mails e não chegou para a gente até agora. Então, vou pedir até desculpa no primeiro momento para essas pessoas que a gente não está conseguindo contactar no tempo hábil porque os e-mails não estavam sendo enviados para o suporte. Então, sempre que vocês forem fazer qualquer pergunta com relação ao sistema, como fazer inscrição ou como se tornar amigo, utilizem o e-mail amigos arroba enciclopédia da Conscienciologia. Se for qualquer dúvida com relação ao sistema porque não está conseguindo fazer inscrição, não está conseguindo acessar alguma funcionalidade, utilizem o e-mail suporte arroba enciclopédia da Conscienciologia. Obrigado. Só para chatear, a gente colocou um mega pensene aqui na frente que o professor Waldo criou especialmente para esse laptop, que é laptop autoenciclopédia ambulante. Então, vai ficar aqui impresso no laptop para a pessoa. Quer dizer, é um adesivozinho, né? Se a pessoa quiser, ela pode tirar, mas ela não vai querer tirar. O vervete vencedor para amanhã é Verponoxenia com oito votos. Obrigada e boa tarde a todos. a todos.